Para o que eu falava, me deitei um pouco de tempo. Pois é, vamos lá. A gente vai continuar com a explicação. A gente começou a aula passada falando sobre os verbos modais, vocês lembram, né? E eu tinha parado no verbo MEI, que era o verbo que a gente tinha, que eu falei que a gente tinha que discutir um pouquinho sobre alguns outros usos da palavra MEI, tá bom? Eu vou aqui apresentar uma tela para a gente continuar a explicação. Eu vou fazer também, dá para fazer junto. Eu queria encerrar a explicação do suplemento, que é dos verbos modais, aí a gente corrige. Certo? Diga lá, ô João. Ou desculpa, Caio. Professor, tem gente que tem o nome de MEI, né? Sim. No caso MEI, ela dá para usar para falar o nome de uma pessoa e também pode ser o mês de maio. Literalmente o mês de maio. E também pode ser chamado de MEI. Inclusive, até dizer para vocês um trocadilho que existe no inglês muito famoso, tá? Com a palavra MEI, com o verbo modal MEI e com o mês de maio, tá? Eu vou apresentar uma tela para ficar mais fácil para vocês. Tá certo? Não, eu não comecei com MEI. Não, mas no caso o teu é de Maiane, é diferente. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Apareceu ou não? Me confirmem aí. Apareceu nada. Não apareceu nada. Pronto, acho que agora vai. Aí eu roubou uma trocadilho. Eu vou tirar e colocar de novo. Pronto, o Taimo, tem a ver com essa frase aí que você colocou, tá? Devil may cry. E também o MEI tem outro sentido de possibilidade, tá? E agora, tá todo mundo vendo? Agora estão vendo, né? Sim, sim, sim. Agora sim. Pronto, deixa eu entrar aqui. Pronto, eu ia aqui lá para baixo. A gente estava vendo que o MEI, a gente usa sobretudo para pedidos formais. Eu deixo aqui o exemplo para vocês de May I go to the bathroom. Que é a mesma coisa de falar Can I go to the bathroom? Ou a mesma coisa de dizer Could I go? A diferença é que a gente tem um grau de formalidade maior. Até coloquei assim, a palavra MEI não possui uma tradução exata. Usamos ela para pedidos formais e ela pode ser traduzida como Poderia, mas sua formalidade é maior que de Could, tá bom? Esse foi o ponto principal. A gente tem a palavra MEI, ela ganha um novo sentido. Pedindo aqui a tela, tá? Ela ganha um sentido de possibilidade. Por exemplo, poderia fazer eu falar o seguinte, ó. É a mesma tradução de Could, né, professor? Poderia, por exemplo, eu poderia ir ao banheiro, como você disse aí? Sim, exatamente. A ideia da tradução do MEI, ela é a mesma do Could quando você está fazendo um pedido, tá bom? A diferença é só o grau de formalidade mesmo, né? O MEI, ele é muito mais formal. Só que o MEI, ele também pode ter outras traduções. Ele também pode indicar possibilidade. E quando ele indica possibilidade, pessoal, a gente pode traduzir ele como o verbo Poder, tá bom? Poder no sentido de possibilidade. Por exemplo, para ver uma situação aqui. I have MEI. Como, Caio? Você quer dar um exemplo? Entendeu? Entendeu? É, I have MEI, porque poder. Entendeu? Não, Caio, seria a power. É, pronto. Essa coisa, ó. Vamos voltar aqui. Vou dizer o seguinte, vamos supor que você faz a sua atividade, eu vou dizer assim, ó. E você faz a atividade errada, tá? Eu pedi fazer a atividade, eu digo assim, olha, ela pode estar errada. Eu li alguma coisa, eu não li toda, aí eu vou dizer assim, ó. Ela pode estar totalmente errada, depois eu vou dizer assim, eu vou dizer assim, eu vou dizer assim, may I go to the bedroom. Esse may I go é no sentido de poderia, que é outro sentido, tá bom? Que é o sentido do verbo poder. Ó, a tradução, ela vai mudar, tá bom? Quando a gente estava falando de pedidos formais, o may a gente traduziu como poderia, igual eu deixei aqui na anotação. Quando a gente está falando may no sentido de possibilidade, ele é o verbo poder, é só poder, não poderia, tá? É só poder mesmo. Vou dizer a seguinte frase, ó. Ele pode estar completa, ela pode estar completamente errado. Vamos supor que eu leio para a sua atividade, quer dizer, eu nem olhei direito, mas eu olhei, ela já começou errada, eu disse assim, ó. Pode ser que ela esteja completamente errada. Esse may, está sendo esse poder, ó. Ela, atividade, né, pode estar completamente errada. eu vou até sublinhar, esse may, ele corresponde ao pode. Por exemplo, vamos supor que alguma pessoa sumiu, alguma pessoa estava viajando, ela sumiu, ela sofreu um acidente, ela não tem registro, eu vou dizer o seguinte, ó, ela pode estar morta, por exemplo, uma possibilidade, uma notícia, por exemplo, quando some alguém, vou colocar assim, ó, que, se for ele, né, may be dead, ele pode estar morto. Ou então, se for uma coisa diferente, uma coisa que é, ah, tem uma possibilidade de ele estar vivo, eu posso dizer assim, ó, he may be alive, mas o sentido que está dando é de possibilidade, ó, ele pode estar morto ou ele pode estar vivo. Vocês entenderam a ideia? É o verbo poder, só que o sentido é de possibilidade, certo? Ficou claro até aqui essa ideia? Como assim, professor? Qual a diferença aqui? Na última notícia é de que poder de possibilidade, poder ou desejo? Isso. Ele expressa possibilidade, o desejo eu vou expressar depois, ó, porque aqui eu falo possibilidade e falo desejo. Desejo tem que ter um outro contexto, viu, Taiman? Em outro contexto ele tem sentido de desejo. No caso, o primeiro exemplo que eu dei, ele é um pedido formal. Foi o primeiro exemplo da aula passada. Esse exemplo que eu estou dando hoje é o sentido de possibilidade, somente possibilidade, tá bom? Aí depois eu vou dar o sentido de desejo. Entendeu, Taiman? Certo. Mas aqui, só... Pronto, mas eu quero saber até aqui, tá tudo certo. Pronto, eu não entendi esse aí. Pronto, ó, vou pegar aqui só essa frase, ó. Maiane, preste atenção só nessa daqui, ó. Ó, a gente viu, a gente tá trabalhando com a tradução, tá, do verbo poder, eu vou até apagar as outras, tá, pra ficar só esse daqui. Ah, o may, ele também significa o verbo poder, mas o sentido que ele dá é de possibilidade. Por exemplo, nessa frase, eu vou até traduzir ela, ó. Ele pode estar vivo, tá? Ele é he. Esse pode, que é o verbo poder, é o may. Esse estar é o verbo to be, né? E vivo é alive. Você percebeu que nessa tradução, o verbo may, ele tá sendo traduzido como pode, tá? Só que se você olhar pra essa frase, leia a frase, Maiane, interprete. Isso aqui ele tá falando de que sentido? No sentido de uma possibilidade. Ele pode estar vivo. Ou seja, eu tô cogitando a possibilidade dele estar vivo. Então, quando eu falo no sentido de possibilidade, eu devo usar a palavra may pra significar o verbo poder. Certo, Maiane? O que pode confundir é que você não pode, você não pode confundir, você não pode confundir com a palavra química. Você não pode confundir com química, tipo de... Ele pode nadar. É a afirmação. Aí, se pode aí, em meio, mas é com possibilidade. Tipo, ele pode ou não estar vivo. Aqui é o detalhe. Muitas pessoas tendem a ter alguns problemas porque elas tendem a confundir. Na hora de traduzir, elas confundem o can, que também é o verbo poder, com may, que também é o verbo poder. Só que o can, como a gente já viu, ele fala na maioria das vezes, da maneira mais correta, digamos assim, é de falar de uma habilidade. como a gente viu, I can play guitar. Eu consigo tocar guitarra. Eu posso, eu consigo tocar guitarra. É o verbo poder, não é verdade? Sim. Mas aqui é um sentido de capacidade. Aqui, he may be alive. Ele pode estar vivo. Aqui é o verbo poder? Sim, é o verbo poder. Mas o sentido que está dando é de quê? Possibilidade. Certo? Vocês pegaram a ideia? Por isso que eu deixei o may por último. Porque ele, ele tende a confundir bastante. Certo. O can é de poder, habilidade. Ele consegue fazer tudo. O poder, o may, ele é uma possibilidade. Pode ou não. Exato, tá? E o que acontece é o seguinte. Isso a gente está falando da gramática correta, tá? Só que tem um problema. Se você for, por exemplo, conhecer um nativo, porque assim, na fala prática, cotidiana, nem sempre a gente usa a gramática perfeita. É possível, tá? Não estou dizendo que você vai ver sempre, mas é possível que eles falem assim, He can be alive. Ele pode estar vivo. No sentido de possibilidade. Se você falar assim, eles vão entender? Vão. O detalhe é que não vai estar tão gramaticalmente correto, mas até eles tendem a trocar, tá? Até eles tendem a trocar o may pelo can. Tá? Só para você saber que o mais correto, nesse contexto, o mais corretinho é may, tá bom? É porque a gente não está estudando também todos os verbos modais, mas existe também outro verbo que se escreve might, tá? Que ele também pode ser usado no sentido de possibilidade. Mas esse might a gente não viu ainda, tá bom? A gente vai ver lá. Mas might, quer dizer, eu conheço might por força, por poder. Isso. Isso. Tanto que existe um super-herói chamado o might, que significa em português todo poderoso. vocês entenderam? É tanto que sim, tem relação sim, viu, Taimo? Só que essa palavra might, ela também pode ser um verbo modal, tá? Que tem o mesmo sentido do may às vezes, tá? Só que aqui o livro, ele quis abordar para a gente só o may, porque ele vai ficar mais, por hora, vai ficar mais fácil. Tá bom? Mas é a mesma coisa, tá? Ele pode ser usado no mesmo contexto. Então, Mayane, tudo certo, Mayane? Entendeu? Tá claro para ti? Entendi. Pronto, vamos lá. E a gente tem o may, que ele também pode ser usado para expressar um desejo. O que acontece? Quando ele está no começo da frase, quando ele está no início da frase. Quando ele está no início da frase. Por exemplo, existe um ditado muito comum que a gente usa em português que também existe no inglês. esse aqui. May God bless you. Como é que a gente traduziria? May God bless you. É o famoso que Deus te abençoe. Inclusive, a gente usa isso muito para dizer quando vai se despedir de alguém. Vou até traduzir. Que Deus te abençoe. O que está acontecendo aqui? A gente tem um caso curioso. Isso aqui requer um pouquinho de atenção que isso aqui não é uma tradução. É uma tradução adaptada. O que aqui faz parecer que a palavra may está sendo traduzida como que. Mas só que aqui é que está o ponto. May não tem tradução exata. É justamente por a gente não encontrar uma palavra exata no português que muitas vezes a gente tende a traduzir nessa frase May God bless you. A gente coloca um que? Que Deus te abençoe. Mas esse que não é a tradução exata para may. Por isso que ele é traduzido o que? Porque may não tem tradução exata. Exato. É uma palavra parecida. Isso. Até eu mencionei isso também. É um verbo assim quando você começa a estudar a palavra may em outros contextos tu vai ver que ela fica mais complexa do que isso. É uma palavra difícil de você pegar no inglês. Eu estou dando aqui três dimensões simples mas tem mais. Eu não vou dar porque vai ficar muito pesado. Mas lá no nono ano vocês vão estudar bastante aqui o verbo may. tá certo? Tipo eu vou estudar até dar uma dor. Mas ó vamos lá. Inclusive por exemplo quando eu quero desejar um bom dia pra que isso? Por exemplo se eu for desejar por exemplo um bom dia tipo assim que você tenha um bom dia eu começo com may may you have you have a nice day a nice day may you have a nice day que você tenha um bom dia de novo a gente está iniciando a frase oi peraí quer dizer que usei todas as frases que se referem a desejo utilizam por exemplo na tradução se referem a que né mas é tá é tá é uma tradução que eu repito ela não é tão importante basta que você tanto que eu poderia até mudar a tradução do que eu poderia dizer assim inclusive talvez até ficasse pra algumas pessoas mais fácil possa Deus te abençoar é uma possibilidade de tradução também faz sentido possa Deus te abençoar é a mesma coisa que Deus te abençoe então de novo a tradução ela não é precisa o ideal o que eu quero que você entenda é que a palavra may quando ela está no início de uma frase ela expressa o que um desejo então você quer expressar um desejo pra alguém comece a frase com may certo então é muito mais importante você pegar a ideia da palavra do que se apegar a uma tradução certo táima certo então mas sempre que ela quiser expressar desejo vai ser utilizado o may também o may gosta do é assim e deixa muito enquanto aquelas coisas sei lá professor todo mundo diz quando sei lá todo mundo quer desejar água a pessoa diz eu desejo por exemplo eu desejo ganhar uma bola de futebol eu entendi pronto eu entendi tua pergunta entendi perfeitamente detalhe isso aqui também é uma curiosidade muito boa quando a gente a gente usa may quando a gente quer começar uma frase com desejo é diferente de você estar pedindo por alguma coisa quando fala eu quero ganhar tal coisa I wish existe essa expressão em inglês eu quero ou eu desejo eu desejo ou eu quero ou pode ser também eu quero mas vou colocar eu desejo tipo eu desejo uma bicicleta I wish a bike é uma forma de expressar desejo a diferença do may é que ele é um desejo logo de cara é tipo que você que Deus te abençoe que você tenha um bom dia a parte do desejo ela não está a palavra desejar ela não está na frase é a ideia do may que é de desejo você entende a diferença? é diferente de falar I wish porque no caso de I wish é a palavra wish que significa desejo você entendeu? wish é a palavra mesmo desejo o may é a ideia de desejo entendeu, Taima? ok então ah, certo então nessas frases no qual você tem a gente utiliza a gente utiliza o wish ah, exato perfeito exatamente você fala I wish e você diz depois o que você deseja certo? não ok e quanto aos desejos mesmo? só I por exemplo may 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 you gotta bless não may God bless não, tem vários você pode você pode você pode variar se você quiser por exemplo desejar que alguém é tem um bom trabalho vá bem no trabalho ou então no aprovo may may go may you go out que você vá bem pode ser que você vá bem pode ser no trabalho em qualquer canto em qualquer outra dimensão você tem liberdade tá? é que essas aqui elas são bem populares né? que Deus te abençoe que você tenha um bom dia elas são populares mas isso não impede você de criar você mesmo criar novas frases tá? ó e detalhe aqui é interessante a gente falar também na questão do do inglês moderno tá? porque o may a gente vai estudar também lá no ano que o may com o tempo as frases que a gente expressava desejo com may estão começando a desaparecer um pouquinho é típico é mudança de expressão né? o tempo vai passando algumas expressões elas ficam pra trás por exemplo essa expressão aqui ó que eu coloquei may have a nice day que você tenha um bom dia hoje é muito comum no inglês sobretudo no inglês americano eles falarem só isso aqui ó have a nice day ou seja eles literalmente cortaram o começo da frase quer dizer que hoje em dia a maioria das vezes eles cortam o may e o pronome e deixam apenas o começo da frase seria tipo ó tenha um bom dia isso ao invés de que você tenha um bom dia exato tá? isso é só pra deixar a fala mais prática a mesma coisa acontece nessa primeira frase aqui ó que Deus te abençoe é muito comum você ver isso aqui ó só God bless you só Deus abençoe você em português a gente diz deixa deixa não mas mas enfim sim eu entendi tá? eu entendi é a mesma coisa que acontece no português a gente a gente não fala que Deus te abençoe a gente tá começando a pegar o hábito de falar só assim ó Deus abençoe porque é mais curto de falar a gente também não fala mais que você tenha um bom dia a gente em português também fala só tenha um bom dia é uma tendência das línguas você resumir um pouquinho né você criar novas expressões resumidas isso que aconteceria com essas expressões aqui tá? então basicamente é isso tá? uma expressão que o meu avô usa desde que eu devo a sorte ele seria tipo desde que eu devo a sorte por um momento a gente poderia fazer essa frase em inglês may God look you may God look you exato cara exato may God look you exato deixa eu ter boa sorte seria assim né luck you exato ou você pode falar assim você pode aumentar a frase ó may God gives you good luck pode ser assim ó good luck na verdade pode ser assim ó frase grande ó may God give you good luck que Deus te dê boa sorte é uma possibilidade também vocês entenderam a ideia tá? a gente pode colocar a gente pode colocar o may no começo da frase para expressar qualquer desejo alguma dúvida até aí? tá tudo certo? alguma dúvida? algum comentário? ok pode prosseguir opa podemos tá? isso aqui basicamente são as últimas observações que eu ia fazer sobre esses verbos modais tá bom? eu não tenho nada a acrescentar quer dizer tem mas para não complicar a gente vai ficar só com isso aqui tá? eu vou até voltar aqui na tela você vai voltar no mist né? no clássico bota sim tá? coloco sim eu vou atualizar tem que atualizar né? porque o que tá lá é aquele que tá sem as observações aí eu vou ter que postar um novo deixa eu ver o que é que vocês mandaram no chat anã transição deixa eu ver aqui sim claro é o que significa I've got a feeling eu tenho um sentimento eu tenho um sentimento o Caio pronto eu botei no chat agora que eu tô vendo ah sim sim pronto pois é tá claro essa frase aí que você colocou significa eu tenho um sentimento eu botei vamos lá vamos lá sobre a atividade aquela atividade sobre o Albert Einstein que ficou pra casa quem gostaria de contribuir tá? falando pra gente sobre a sua pesquisa sobre o que você pensou você vai ser em português? não tem problema você conte aí pra gente o que você descobriu sobre o Einstein peraí deixa eu pegar o caderno que é a maioria mais no caderno pronto time será uma boa may God help you que Deus te ajude boa time muito bem muito bem pode sim viu Clara pronto vamos fazer pela ordem a Maria Clara pediu antes vamos fazer assim Mayane depois Maria Clara e depois vai ser o timer tá bom? vamos seguir essa ordem vamos lá Mayane você pode começar tá certo? nascido em ULM sei lá que nome é que é muito estambólico Alemanha em 1879 Albert Einstein desenvolveu as teorias da realidade em 1921 ele ganhou relatividade desculpa Mayane desculpa relatividade a teoria da relatividade é isso mesmo em 1921 ele ganhou o prêmio Nobel de física por sua explicação do efeito fotoelétrico Einstein é considerado o físico mais influente do século XX ele morreu em 18 de abril de 1995 em 201 Nova Geste era ótimo físico era ótimo em física ajudou muito na astronomia pois sem os seus cálculos não seria possível saber a posição exata das estrelas fazia inadazgações sobre outros físicos só isso muito bem Maiane e sobre algum talento você conseguiu descobrir além da história dele que foi muito bem contada obrigado Maiane de fato Einstein vocês vão estudar em física quando vocês estiverem maior ele vai ser muito importante para física mas os talentos você conseguiu identificar na vida do Einstein algum desses talentos que a gente estudou aqui no livro por exemplo a gente estudou sobre alguns esportes sobre alguns talentos você descobriu se ele tem algum talento especial não chega escuro não pronto mas muito bem muito bem tá amanhã obrigado tá outra que pediu foi a Clara Maria Clara você pode falar tá foi o que você encontrou aí sobre o nosso querido Einstein eu não consigo ler só ah tá achou eu tenho que abrir o seu arquivo verdade no caso você mandou pela aba de atividade né Maria pronto eu vou abrir aqui eu posso ler com você tá se tiver lá eu vou te ajudando tá aí Clara Cavalcante né ah 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 verdade agora que eu lembrei tu postou ah tu colocou tipo um vídeo não foi ou Maria Clara ah é porque ele é porque fica difícil reproduzir pronto Maria esse é o problema porque não dá como é um vídeo ele tá mexendo ele tá de lado entendeu na tela eu tô lendo assim ele tá na diagonal eu tinha visto que eu tinha recebido mas eu não tinha visto que era um símbolo do vídeo o arquivo então não dá pra ler Maria mas se tu quiser se você quiser mandar tipo em forma de foto sem problema tá bom eu recebo do mesmo jeito e fica mais fácil de ler agora que eu percebi eu nem tinha reparado eu tinha aberto o arquivo mas eu não vi que você reproduzia ele bem aqui lá no cantinho tá Maria você pode deixar pra próxima se você quiser se você quiser a próxima aula falar um pouquinho mais sobre o que você encontrou tem nenhum problema vamos lá o meu tá todo em inglês também se o senhor quiser ver depois mas aqui eu vou ler vou ler pronto eu vou até abrir teu arquivo o time vou abrir aqui teu arquivo pronto pode ler Albert 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 não sei não sei como seria seria ó faz e sexta tá faz e sexta faz e sexta aí vai ser nesse caso vai ser física mesmo excelente no caso você colocou assim o Einstein foi um teórico alemão e eu queria só dar uma dica de pronúncia que pra todo mundo é difícil a palavra é teórico a gente começa com aquele TH que a gente tá até até cansa né pelo TH ele aparece um monte de palavra a gente fala teórico isso é um pouquinho difícil mesmo tá então ficaria tipo assim Albert Einstein ou só Albert né was a German theoretical faz e sexta who developed the theory of general relativity né da teoria da relatividade geral eu vou dizer TH eu já vi TH em algumas palavras eu percebi eu percebi um pouco mas não consegui reproduzir é o que ele tem uma espécie é como se a gente tivesse um F entre eles é um som de F um pequeno som de F quase percebeu mas dá pra você perceber por exemplo tem um nome chamado Nathan ele tem TH mas eu não consigo pronunciar o F que tem tipo Nathan isso pronto esse é o detalhe esse é o detalhe gente até volta aqui pra minha câmera exato é a questão do som que ele é um som que se assemelha ao som do F tá bom então ele realmente é tanto que é muito comum algumas pessoas no lugar de falar o TH elas falarem com som de F por exemplo a famosa thank you que todo mundo fala tem muita gente que fala assim thank you tá por que isso acontece porque o som do que é esse som do TH que na verdade é o som de uma letra grega chamada theta tá bom ele se assemelha ao som do F são fonemas semelhantes tá então a semelhança de fonemas faz com que você muitas vezes substitua o som do theta né pelo som do F e fica perfeitamente compreensível tanto que se você chegar por exemplo num americano ou então num britânico e você te falar thank you ele vai entender perfeitamente tá embora ele vá perceber de ouvido que você não não falou o fonema o sonzinho correto mas ele vai entender perfeitamente por causa da semelhança tá e no caso do nome que você deu o timer ó isso exatamente Samantha existe também a palavra thanks né que é a mesma coisa obrigado thanks tá e aqui eu poderia dar um exemplo do nome que você deu o timer que aqui em português a gente fala Nathan né só que com o TH a gente tem um som do theta que ficaria Nathan Nathan tá essa língua entre os dentes se você falar Nathan com F vai dar pra perceber o nome que você tá falando mas eles vão estranhar tô com certeza se você falar Nathan eles vão estranhar de ouvido tá mas é Nathan 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 ok posso ler pronto já já tá só um comentário eu queria só ó eu sei que eu já ensinei isso aqui pra vocês é como você pronuncia esse som mas é sempre bom reforçar tecnicamente falando você pode pronunciar de duas formas tá bom eu consigo ajudar vocês na pronúncia tá você pode morder levemente a ponta da sua língua você pode fazer um teste aí em casa morde levemente e tente assoprar isso vai ficar um som meio abafado né naturalmente abafado pois esse som é esse somzinho que você vai colocar antes da vogal é como se fosse assim ó vou até colocar no chat tem eu vou até escrever a palavra thanks só que bem separado pra vocês verem coloquei no chat o th e depois em é como se fosse um som é o soprado mais em isso você faz separadamente ó thanks thanks tá você faz separadamente outra dica que eu dou isso depende também da tua articulação outra forma legal de você tentar pronunciar é em vez de morder um pouquinho a língua você colocar você tipo grudar a língua atrás dos dentes da frente muito esses dentes da frente ó você simplesmente tá aqui os dentes vamos supor que tá aqui minha boca ó tá aqui a minha boca vamos supor que aqui são os dentes da frente ó a minha língua eu vou encostar ela por trás dos dentes da frente você pega sua língua é verdade eu digo assim não entendi professor ele liga ele coloca uma tela e desenha é quase isso ó você tem aqui é como se você coloca a sua língua você empurra a sua língua pra trás dos dentes da frente e você fecha a boca né e você faz um chiado um som abafado tá funciona do mesmo jeito você fala e depois thanks thanks aí depois você junta os sons thanks tá thanks certo é difícil é um pouquinho difícil mesmo tá certo ok mas eu posso ler o meu letter pode sim pode sim bom era uma coisa muito simples é só um desenho eu coloquei aqui que ele diz desenho uma de suas injeções pra querer eu digo quem foi seu inventor então isso aqui não foi eu vou contar a história disso aqui eu assisti um desenho né ele explicava como fazer umas coisas ele sabe eu sou robô contornado de macarrão macarrão não frito né duro enroladinho eu fiz ele um desenho eu coloquei derroba só que eu coloquei o criador não coloquei aquele que criou esse brinquedo o verdadeiro criador de robô o robô e aí eu acho que eu já vi acho que eu conheço eu já vi já vi não me recordo em detalhes mas se não me engano já vi sobre isso tinha um desenho também sobre ele não sei se eu tô confundindo mas se não me engano tinha passava antigamente não tenho certeza mas se não me engano eu conheço já vi esse robôzinho robôzinho contornado de macarrão é é o robôzinho isso 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 deixa eu voltar aqui pra tela tá pessoal detalhe hoje é começo de mês a gente vai tentar finalizar o capítulo hoje agora vocês tem alguma dúvida se ficou alguma dúvida sobre o que a gente viu se não a gente já vai ao próximo capítulo tudo certo professor como é que fala não em inglês note ou no boa pronto uma boa observação pra gente colocar aqui uma coisa eu pensei nisso um dia desses não foi essa pergunta da Mayane mas era outra pergunta que era qual era a diferença entre I e M quer dizer não I e me sendo que as duas dão em eu na tradução você responde primeiro a Mayane pronto vamos por partes tá no caso o questionamento aqui da Mayane é com a palavra não em inglês vou colocar aqui como a palavra não aparece vou só listar elas tá eu vou explicar as principais não pode ser not pode ser no pode ser don't pode ser didn't pode ser também haven't haven't pode ser também eu tô assustando vocês tá pode ser won't é verdade é uma receita que a gente vai ver isso 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 eu não vou explicar todas vou explicar o necessário e tem outras também outras possibilidades também o que eu vou focar é aqui nesse no e nesse not são os que eu vou focar em tese pessoal eles são basicamente a mesma coisa em tese a tradução é a mesma inclusive numa frase é possível você usar os dois e deu o mesmo sentido por exemplo vou usar aqui um exemplo there is not a cup of tea in my house in my vou colocar aqui her house in her house na casa dela ah então quer dizer este copo este não é este copo de chá não é da casa não pode continuar não quase tá vamos só relembrar de um conteúdo que a gente já estudou que é o verbo there to be tá o verbo there to be é o verbo haver vocês lembram? o verbo haver no sentido de existir nossa a gente tem amnésio tem certeza Maiana porque a gente falava there is pra dizer que há alguma coisa e a gente usa there are pra dizer que há também só que no plural lembrai lembrai? lembrai pronto pronto tá ótimo a frase é a seguinte não há porque aqui é a forma negativa porque tem um note there is not a cup of tea in her house não há um copo de chá na casa dela não tem copo de chá na casa dela tipo isso eu poderia escrever essa frase desse jeito se eu quiser só there is no cup of tea in her house quer dizer professor você escreveu a mesma coisa a única coisa que você fez de diferente aqui foi trocar desculpa esqueci o a bem aqui você trocou o not você trocou o not pelo no tá errado isso aqui? não dá a mesma coisa tá certo? a diferença é a seguinte eu vou tentar explicar de uma forma simples pra vocês quando esse not ele tá relacionado com algum verbo especificamente ele se escreve quando o não desculpa quando o não ele tá relacionado a algum verbo especificamente ele se diz not por exemplo quando eu digo assim a gente tava vendo ali no passado as frases no passado que eu poderia dizer assim eu eu não estudo inglês eu não estudo inglês I don't study inglês tá? eu não estudo inglês tá? esse do eu já expliquei pra vocês que ele não tem tradução ele tá aqui só pra acompanhar o not por que ele coloca o not aqui? isso porque ele quando ele tá acompanhando de algum verbo que a gente chama de verbo auxiliar mas é um verbo isso aqui a gente vai ver isso no capítulo seguinte tá? então se você por exemplo você não entender de cara o que é verbo auxiliar relaxa tá bom? o próximo capítulo que a gente vai ver vai ter um pouco disso quando ele tá próximo de um verbo auxiliar ou seja um verbo que tá ali só pra ajudar na pergunta quando ele se relaciona com ele a gente coloca not esse no ele significa como se fosse sem e ele se relaciona com o resto da frase então é como se essa frase fosse traduzir literalmente essa daqui essa segunda frase é como se fosse assim a nenhum copo de chá xícara de chá na casa dela ele tá relacionado com o resto quando há o verbo auxiliar que naquela frase é do se coloca not eu não estudo inglês aí nessa como não há o verbo auxiliar não há com que ele se conectar mas ele se liga ao resto da frase o resto da frase isso isso eu poderia até dar mais um exemplo simples pra você eu vou falar mesmo ainda isso a tradução em português pra gente tanto faz são duas possibilidades de escrita vou dar um exemplo rápido esse aqui é um ótimo exemplo na verdade I don't have time e eu vou colocar essa frase aqui I have no time esse don't pessoal acho que eu já falei pra vocês é a contração de do not tá não se preocupe a gente vai ver isso aqui essa primeira frase significa o seguinte eu não tenho tempo eu lembro o verbo have é o verbo ter e time quer dizer tempo eu não tenho esse não tá aqui tá coladinho do verbo auxiliar eu não tenho tempo e essa daqui é como se fosse assim eu tenho não tempo eu tenho nenhum tempo esse não agora ele tá relacionado com o tempo não mais com o verbo agora com o resto da frase nesse caso eu posso escrever no I have no time que dá na mesma coisa de I don't have time exatamente a mesma coisa certo a diferença é que você só vai ter que entender com quem que você tá relacionando esse não se é com o verbo ou com o resto da frase em inglês as duas estão totalmente corretas certo tudo bem ou tá o Maiane o professor já deu a hora mas você entendeu Maiane entendi pronto o time eu tô pergunta você pode deixar pra próxima se você quiser perguntar eu posso responder não vai vir nenhuma atividade só as anotações isso porque a gente isso a gente encerrou o capítulo vocês vão ter uma folguinha tá até a próxima aula façam as anotações tá façam as anotações da aula o bom é que eu só ligo uma outra não faço o cabecear de novo eu ligo uma outra isso pronto faz uma só melhor ainda tá pessoal tchau tá may God bless you tchau professor may God bless you como é que é também may God bless you too or may God bless you as well good afternoon good afternoon ótimo good afternoon goodbye goodbye ok tchau professor